Gente, a Prefeitura de Belo Horizonte pode autorizar em breve a retomada da realização de alguns eventos de entretenimento. Ontem aconteceu uma reunião entre representantes do setor de evento com o prefeito Alexandre Calil e com o presidente da Abelotura, o Gilberto Castro. E ele está na ponta da linha aqui para falar com a gente no Central 98. Bom dia para você, Gilberto. Bom dia, Carol. Beleza? Tudo ótimo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Central 98. A gente falando aí dessa questão da retomada dos eventos, acompanhando esses protestos do setor. Muito tempo parado aí. E aconteceu essa reunião ontem justamente para discutir essa volta. E eu já te pergunto de cara, a gente já tem uma data aí para retomar pelo menos uma parte desses eventos do setor de entretenimento? Então, é isso, né? Bom dia, Paulo. Bom dia, João também. Bom dia. Eu vi eles aí, mas tenho certeza que estão. Pessoal, é assim, ontem houve uma reunião com o setor. Nós sentamos com todas as entidades representativas do setor de eventos. Setor esse importante para a cidade, na geração de emprego, renda, e que por sua natureza acabou ficando aí por mais tempo parado. Eles fizeram uma manifestação, sim, que você citou, mas uma manifestação também muito pacífica, muito tranquila, onde a demanda deles era, enfim, poder caminhar, poder dar os primeiros passos em direção a essas pessoas que estão sem trabalhar. Então, assim, eu acho que vale lembrar que Belo Horizonte, de fato, hoje é a capital, por número de habitantes, com o menor número de mortes. Eu acho que isso não é à toa, isso é devido a um trabalho, a uma crença que a gestão teve, e, obviamente, essa balança, dessa retomada, cidades que optaram por uma retomada mais responsável, mais lenta, mais gradual, acaba que algumas áreas ficaram um pouco mais tempo sem trabalhar, mas, sem soma de dúvidas, também a gente teve aí, devido a essa responsabilidade, a gente teve um número de mortes muito menor do que todas as outras capitais. Então, ontem nós tivemos uma reunião para, de fato, tentarmos entender o setor de eventos, é um setor que precisa de serviço, eu brinco que não é só uma palavra evento, porque a gente tem vários tipos de evento. Então, ontem a reunião foi muito no intuito de entendermos o que é possível a gente já conseguir liberar, flexibilizar dentro desse universo. Então, o nosso exercício aqui é para que em 15 dias, sim, a gente consiga dar os primeiros passos, até 15 dias, na verdade, pode ser que dure até menos, os primeiros passos em direção a esse setor. Gilberto, bom dia. Gilberto, o que a gente pode pensar que pode retornar? Igual você falou, a situação de eventos é muito ampla. Quando a gente fala em eventos, a gente pensa em várias coisas. Nesse primeiro momento, o que já se estuda para retornar nesses próximos 15, 15 dias ou um pouquinho menos? É assim, obviamente, né, gente, durante esse período, a Belotura, a Secretaria de Cultura, foi conversando também com os setores menores, para que a gente pudesse também já começar a direcionar alguns protocolos. Então, nesse início, a gente está tentando vislumbrar já a abertura de shows sentados, né, de cinema, de museus, de galerias de arte, né? Essa parte que, obviamente, seguindo todos os protocolos, obviamente, atendendo todas as exigências, né, da vigilância sanitária. Mas, inicialmente, a ideia é que a gente consiga dar um primeiro passo nesse sentido, um pouco mais à frente, porque a gente vai manter a mesma lógica, né, de fazer uma liberação gradual, uma liberação responsável, para que a gente consiga ter a segurança dos tipos de eventos. A gente sabe da importância, mas é preciso ter também segurança nos tipos de eventos que serão autorizados, né, assim, a flexibilização irá acontecer, para que, obviamente, a população não sofra nenhum dano, né? Eu acho que o setor de eventos está acostumado a seguir protocolos, né? Qualquer evento, você tem ali uma entrada, uma revista, segurança, eu acho que eles vão ser muito... Nós vamos ser exigentes, eu tenho certeza que eles irão fazer muito bem, né, as exigências dos protocolos. E o que não vai ficar, João, é o que ainda a gente entende que não é possível, seriam os eventos que não necessariamente o número de pessoas, mas o comportamento dos eventos sejam mais complexos. Então, eu vou citar alguns, né? Eu acho que hoje é impossível pensar em abrir uma boate ainda, né? Onde está todo mundo em pé, todo mundo se abraça, todo mundo se cumprimenta, num local fechado, né? Um grande show, um grande show... Me ligaram aqui, eu tive que dar um... Não, não tem problema, a gente continua te ouvindo. Desculpem. Um grande show com as pessoas em pé, né? Um casamento, esse tipo de evento ainda não serão nem... Não vão nem entrar na mesa de negociação ainda, porque o comitê, principalmente os estudos mostram que esse tipo de evento ainda são muito perigosos, né? Assim, eles ainda têm um potencial muito maior na possibilidade de um contágio. Então, já respondendo aí o que não vai entrar na mesa de negociação agora, é um pouco desse perfil de eventos. Ô, Gilberto, quando a gente fala, né? A gente sabe aí que algumas atividades, claro, vão retomar e por último, até por causa desse risco sanitário que oferecem. Mas eu sinto um pouco de falta, eu acredito que as pessoas também que estão ali aguardando, né? A retomada das atividades, devem sentir também. É de um planejamento, assim, muito claro e transparente do tipo, Ah, não, a gente precisa estar com o RT no índice X para que esses setores, esses shows, esses casamentos, eles possam acontecer. Tem esse critério? Essa galera, ela sabe, por exemplo, ah, não, quando o RT cair para o índice tal, ou quando a taxa de ocupação de leitos cair para o índice tal, a gente vai estar apto a retornar? Ou não? Vai avaliando aí, momento a momento. Porque eu acho que essa expectativa, o não saber se abre amanhã ou daqui a dois, três meses, daqui a um ano, é que deixa a pessoa ali, às vezes, mais aflita e preocupada com a atividade dela. Claro, claro, Carol. Sabemos disso. Infelizmente, né, essa doença, de fato, né, causou uma série de transtornos e todos os setores foram muito abalados. Talvez esse setor de eventos, né, seja um dos mais abalados. Mas, Carol, hoje ainda a gente não consegue enxergar, óbvio, que o trabalho é para a gente ficar sempre no índice verde, né, até a gente conseguir ter aí uma vacina ou algo que a gente consiga ter uma segurança maior para que a gente mantenha, o ideal é ter ninguém morto, né. Belo Horizonte não ficou ninguém sem ser atendido, não ficou ninguém esperando o UTI, não ficou ninguém esperando o respirador, ninguém. Quem morreu, de fato, morreu pela doença ou por alguma gravidade que essa pessoa tinha e que, independente disso, a gente sente. Mas, voltando um pouco, a gente sabe que isso acontece, a gente sabe o quanto isso é importante, né, a gente fica imaginando uma noiva, né, esperando para casar, né, às vezes um aniversário de 15 anos, 15 anos acontece uma vez. Então, óbvio que a prefeitura é solidária a todos esses casos, mas, acima de tudo, a gente precisa de ter segurança para isso. Então, ainda com os índices verde, né, que é o trabalho que é feito, e graças a Deus a gente vem hoje em Belo Horizonte com os índices verdes já há algum tempo, parece que ontem ou anteontem um deles deu uma amareladinha, mas esse tipo de eventos ainda é entendido com uma possibilidade muito grande de contágio, né, pelo motivo com o qual eu já expliquei aqui, né. Se uma festa de 15 anos, só das famílias se conhecerem, todo mundo se abraça, todo mundo se cumprimenta, né, ninguém acaba ficando de máscara depois de um certo período, e isso ainda é perigoso, né. Mas, talvez, um pouco mais para frente, menores possam vir a acontecer. Eu estava conversando com a turma aqui, né, eu venho conversando muito com essas pessoas, e as empresas vêm me falando que até o perfil dessas festas mudaram, né, que antes você tinha um evento grande, porque você acaba tendo que chamar as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua família, os amigos, que hoje a pessoa tem uma licença poética, né, de poder chamar somente quem de fato faz parte dessa vida ou desse momento, né, Então, os eventos automaticamente irão diminuir nesse sentido, né, pelo menos no futuro breve aí. Mas a resposta é que, de fato, esses eventos ainda são entendidos com uma possibilidade muito maior de contágio, então esses ainda a gente prefere aguardar para que a gente consiga fazer essa flexibilização que o Belo Horizonte vem fazendo de forma gradual, seguro e responsável, sem colher a parte negativa dessa flexibilização, que é o que aconteceu até o momento. Gil, me conta uma coisa, e os grandes eventos, aqueles que a Prefeitura organiza, os eventos de maior público, vocês já estão estudando essa possibilidade, já tem uma previsão? Por exemplo, nós sabemos que Carnaval nem se discute a possibilidade de realização, outros grandes eventos também não. Como é que anda o estudo, a análise para esses eventos? E aí, Paulo, então, na verdade, a gente estuda e planeja, né, o prefeito, obviamente, já deixou claro que é impossível existir um grande evento como o Carnaval, né, que você tem ali um milhão de pessoas na rua sem que haja uma vacina. Em contraponto, ontem ele deixou também muito claro que Belo Horizonte, obviamente, é a favor do evento, né, não só do Carnaval, mas vários outros eventos, inclusive eventos privados, porque esses eventos são importantes, né, para a economia. Eles geram uma economia, táxi, hotel, enfim, não vou ficar aqui citando, porque acho que é meio óbvio, mas todos esses são importantes, e no momento certo, todos poderão acontecer. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, tendo vacina, o Carnaval vai acontecer, né, seja em fevereiro ou seja em qualquer outra data, caso haja esse movimento no país, caso haja esse movimento na cidade, porque somos a favor, entendemos o benefício que ele traz para a cidade, principalmente nesse momento onde o emprego e renda, né, se faz, eu acho que, eu diria, nem importante, né, eu acho que é emergencial. Então, estamos focados, sim, existe o planejamento para isso, a Belo Tour vem dialogando com outras cidades, né, hoje mesmo de manhã eu estava dialogando com Olinda, né, e Recife, justamente para que a gente possa entender o que o país está pensando, como está pensando, e tentarmos agir de forma segura. Essa é a palavra, gente, assim, Belo Horizonte não vai ficar de fora de nada que beneficie a cidade, sem som de dúvidas, mas que a gente consiga fazer de uma forma responsável e segura. Então, esses grandes eventos estão sendo pensados, sim, mas no momento correto, aonde tem a vacina ou qualquer outra coisa que nos dê segurança para tal. Legal. Tá aí, Central 98, conversando então com Gilberto Castro, presidente da Belo Tour, falando para a gente sobre essa retomada gradual aí do setor de eventos, das atividades, entretenimento. Gilberto, muito obrigada pela participação aqui. Qualquer novidade, portas abertas aqui na 98, viu? Obrigado a vocês, um abraço aí para o Rodrigo, e vamos que vamos. Obrigado. Obrigado.